Seja bem-vindo aqui no Morning News, 8 horas e 50 minutos, e a gente já chama o Robert Bonifácio, cientista político, para o nosso papo desta manhã, desta quarta-feira. Robert, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, Isabela. Prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Quero começar falando sobre toda essa movimentação que a gente tem visto em Brasília por conta da votação da PEC dos benefícios. Ontem mesmo teve toda aquela confusão, servidores parando de funcionar, apagão, polícia federal sendo chamada ali, parlamentares falando de suspeita de fraude. Queria entender sua visão, saber um pouquinho seu pensamento sobre toda essa movimentação, inclusive num cenário em que essa votação tinha passado até com folga no primeiro turno, Robert. Como que você avalia esses desdobramentos, sempre um fato novo acontecendo diante de uma votação como essa? Pois é, Felipe. Nós vimos ontem, né, vários acontecimentos em torno dessa PEC, por alguns chamadas de PEC de benefícios, por outras chamadas de PEC kamikaze. E não é por menos, porque é um volume de recursos muito elevado, são cerca de 41 bilhões, né, acima do teto dos gastos, e representa politicamente, Felipe, a possibilidade de crescimento de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto, né, e seria uma das principais armas do atual presidente para tentar sua reeleição. Então, é muita coisa envolvida, questão financeira, questão política, questão partidária, questão eleitoral, e isso que conforma esse cenário tumultuado que aconteceu ontem na Câmara, e que imagino que continuará acontecendo até a votação final dessa PEC. A PEC é um grande destaque de hoje, mas eu queria repercutir também algo que está circulando muito nas redes sociais, que é a questão da ligação do presidente Jair Bolsonaro para a família do petista que foi assassinado ali no fim de semana. A gente deu vários desobramentos, e agora o presidente faz essa ligação, então, para a família, numa forma de tentar colocar um equilíbrio aí nos ânimos, né, dos dois lados. Eu queria entender, por um lado, né, houve críticas, por outro, houve elogios em relação à atitude dele, isso pode parecer eleitoreiro, ele pode acabar se beneficiando com essa atitude mais pacífica de querer conversar com a família, como que você enxerga essa situação ali e esse período eleitoral? Como que o eleitor deve enxergar? Isabela, acho que primeiramente o episódio lamentável, trágico, que aconteceu nesse fim de semana, ele, recentemente, ele não é isolado, né, eu digo me referindo ao que aconteceu em Berlândia e no Rio de Janeiro, né, que foram comícios do Lula com candidatos políticos regionais, né, e que houve casos de explosões de bomba, jogaram fezes e urina, e isso conforma um cenário político violento até o momento, né. Obviamente que o presidente da república não é responsável direto por essas ações, agora, a questão, a narrativa eleitoral, a narrativa política, é de que os apoiadores do presidente têm usado de violência política para impor, né, o seu posicionamento político, e isso pode ser explorado por seus adversários. Então, eu considero que a ligação de ontem do presidente, intermediada pelo deputado Ottonio de Paula, foi importante para a visão, para a imagem do presidente, para tentar passar a moderação, para tentar passar um tom de pacificidade, né, pacifismo, para tentar jogar, para tentar tranquilizar, para tentar diminuir a temperatura política que estamos vendo e acontecer no Brasil nesse período ainda de pré-campanha eleitoral, né. Ô Robert, ainda falando, né, sobre esse cenário ainda de polarização, principalmente pelos candidatos mais bem colocados nas pesquisas, a gente vê que aquele discurso, né, de terceira via, praticamente não tem ganhado tração. Você acha que ainda é possível ter algum tipo de movimentação nesse sentido? Porque, aparentemente, os nomes que estão colocados ali, como Ciro Gomes, como Simone Tebet, os outros até nem pontuando direito, eles vão conseguir ter algum tipo de alavancagem, algum tipo de crescimento há três meses das eleições? Ou é basicamente um cenário definido? Como que você está avaliando essas pesquisas que reiteradamente estão sendo divulgadas, mostrando sempre essa polarização e uma terceira via lá muito improvável de crescimento? Felipe, eu acho pouco provável, eu estou contigo, eu compartilho da sua leitura, eu acho pouco provável a possibilidade de crescimento de candidaturas do que se convencionou chamar de terceira via, né, porque para a gente chamar corretamente de terceira via, teria que ter um ou uma candidata que agregasse todas as outras forças políticas que não fosse Bolsonaro e Lula. A gente vê, assim, eu sou especialista nessa área, e eu observo que é um cenário inusitado, né, um cenário único desde a redemocratização. Porque nós temos aí, dependendo das pesquisas eleitorais, nós temos de 55% a 70% de intenção de voto espontânea nos dois principais candidatos a presidente da República, o Jair Bolsonaro e o Lula. É um cenário de definição muito antecipada de voto e que resta pouco espaço para outros candidatos. Pensando nos outros candidatos, nós temos o Ciro Gomes, que já é conhecido do eleitorado e que hoje tem um patamar de intenção de votos menor do que a quantidade de votos válidos que teve em 2018. Foram 12% e ele apresenta entre 8% e 10% no momento. Uma outra candidatura, que é da Simone Tebet, está ali, na melhor das situações, na pesquisa mais favorável a ela, tem 4% de intenção de voto. Então é muito difícil que esses candidatos cheguem próximo a um segundo colocado ou até ambicionem ter um segundo turno. É muito improvável. E a eleição vai ficar entre Lula e Bolsonaro. O que a gente precisa analisar é se a eleição vai ser decidida em primeiro turno ou se vai ser decidida em segundo turno. Eu acho que ainda tem um percentual de indecisos razoável. Eu penso que no Brasil a campanha faz muita diferença. Nós temos um sistema partidário muito fragmentado, baixa quantidade de filiados, baixo percentual de simpatizantes a um partido. Então o contexto importa muito. Então, assim, esses 45 dias de campanha, eles serão muito importantes e eles vão movimentar um percentual de votos que pode fazer com que o ex-presidente Lula seja eleito em primeiro turno ou que haja segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Eu acho improvável que, em havendo um segundo turno, que ele seja entre duas pessoas que não sejam Lula e Bolsonaro. Tem se falado muito na questão das abstenções que pode ser bem preocupante aí nessas eleições. A gente viu lá no caso da Colômbia e do Chile houve muitas abstenções. Isso poderia ter definido por um outro lado essas eleições. E aqui também se fala muito em abstenção. Isso realmente pode acabar prejudicando algum dos candidatos ali, abstenções? Eu levantei dados recentes, de eleições recentes, de 2012 até 2020, e a gente observa algum padrão, sabe? Assim, primeiro que as abstenções mais os votos inválidos, que são os votos brancos e nulos, elas são maiores em eleições nacionais. Então, nas eleições de 2014 e de 2018 foram maiores do que nas eleições de 2012 e 2016. Em 2020, a gente tem um evento ímpar, que é a pandemia. Eu penso que isso contribuiu para que houvesse recorde de abstenção e de votos inválidos. Para a eleição de 2022, acende um alerta, porque esses números têm aumentado ao longo do tempo. Isso pode expressar, Isabela, uma insatisfação com as opções disponíveis. E eu penso que, dado a configuração do sistema eleitoral brasileiro, que é de voto obrigatório, a gente tende a ter maior abstenção e maior voto nulo, havendo essa polarização eleitoral vigente entre Lula e Bolsonaro. Tudo bem, eles agregam a maior parte da preferência do eleitorado, porém, há uma parcela significativa do eleitorado que não se vê identificada com ambos e não vê competitividade nos outros candidatos. Isso pode fazer com que a presença nas urnas e os votos inválidos cresçam. Essa é a minha aposta para a eleição de 2022, comparado com a eleição de 2018. Então, assim, a ver, como é obviamente que em 2022 não se tem voto só para presidente da República, mas, certamente, o voto para presidente da República é o que chama, é o que domina a agenda, é o que domina a pauta jornalística, e isso influencia na disposição do eleitor de ir às urnas ou de votar em relação a algum candidato. Então, eu estou aqui apostando na possibilidade de que em 2022 a gente vai ter recordes em relativo a eleições nacionais sobre absenteísmo e sobre votos inválidos. Ô, Robert, ainda nesse sentido, a gente acompanha bastante, inclusive, as eleições lá nos Estados Unidos. O esforço lá é para fazer as pessoas votarem, irem, se deslocarem de casa até o local de votação, justamente por não ser obrigatório. Como você pontuou, aqui no Brasil é obrigatório, então as pessoas vão e, às vezes, até fazem esse voto de protesto anulando, deixando em branco ou não indo efetivamente. Essa singularidade, essa particularidade aqui do Brasil faz com que a estratégia dos candidatos seja tentar reverter essa abstenção ou tentar reverter esse voto de protesto, esse voto branco, nulo, tentando puxar para os seus candidatos. Como existe essa polarização que a gente comentou, de uma terceira via não tão forte, não com musculatura para chegar num possível segundo turno, essa estratégia deveria ser um pouco mais enfática, um pouco mais forte ali, para falar, olha, você tem que escolher entre um e outro, ou vota numa terceira via, alguma coisa assim. É essa a pegada da campanha, ou para ganhar musculatura na terceira via, ou para, de repente, um dos dois candidatos ali despontar a mais no primeiro turno? É essa a estratégia das campanhas? Felipe, eu acho que os marqueteiros, eles vão apostar nisso em alguma medida. Vejam bem, a depender da pesquisa eleitoral vigente, uma diminuição da taxa de indecisa e a destinação dessa intenção de voto por Lula, ou faz ganhar em primeiro turno. Então, assim, embora os indecisos sejam a menor parte dos eleitores, faz diferença. A destinação dos votos dos indecisos faz diferença para a eleição acabar em primeiro, ou em segundo turno. E como você bem disse, as eleições aqui são obrigatórias. Então, a maneira do cidadão que não está satisfeito com as opções eleitorais, é ou faltar as urnas, mas isso lhe traz penalidades, ou ir às urnas e votar em nenhum candidato. Então, assim, eu acredito que a estratégia das campanhas vai ser, em alguma medida, atrair esse eleitorado. Especialmente na campanha presidencial, que a gente tem visto uma... Ela está praticamente paralisada, está uma linha reta nas intenções de voto. O Bolsonaro estacionou em 30%, o Lula estacionou em 40%, 42%, e essas intenções de voto estão cristalizadas. Então, o que está faltando aí, por exemplo, para o Lula ganhar primeiro turno, ou para o Bolsonaro garantir que haja um segundo turno? Que parte desses indecisos decidam o voto por um dos dois. E essa é a estratégia aqui do cenário brasileiro. Como você bem disse, nos Estados Unidos, voto é facultativo. Você precisa decidir com alguma antecedência ao pleito se vai votar ou não. Então, lá, vale a pena ter uma campanha mais aguerrida, mais polarizada, mais conflitiva, porque isso chama os eleitores azuis. Aqui, a gente não precisa de chamar os eleitores azuis. A gente precisa com que eles se definam em relação ao voto. Então, eu acho que, quando começar a campanha em rádio e TV, esses 45 dias, eu acho que boa parte dos esforços dos marqueteiros, dos principais candidatos, será tentar convencer os indecisos a se posicionar. E a gente viu essa corrida e essa tentativa, esse esforço do governo tentar diminuir o preço dos combustíveis para não afetar tanto a eleição, sabendo que o eleitor, muitas vezes, vota com bolso. A gente viu alguns preços já caindo desses combustíveis. Você acredita que realmente isso vai fazer efeito ali na diferença do voto? Essa queda no preço dos combustíveis? Essa é uma questão que está sendo debatida entre os especialistas e eu tendo a achar que sim, que isso tende a favorecer o Bolsonaro. Não sei se muito, não sei se pouco, mas acho que tende a favorecer sim. A gente tem um cenário parecido em 2020, quando teve, no final do ano, o Auxílio Brasil, que proposto por 200 reais pelo presidente e pelo Congresso por 400 reais, que não teve muito efeito nas intenções de voto do presidente. Porém, agora, o cenário é um pouco diferente, porque a artilharia está mais pesada. Você tem aí essa mudança da lei, do percentual de CMS a ser cobrado em combustíveis, que diminuiu o preço dos combustíveis em todo o país, não diminuiu num patamar muito grande, está ali em torno de 10%, 15%, mas é visível, a gente tinha combustível, a gasolina, por exemplo, acima de 7 reais e hoje no patamar de 6 ou 5, 5 e muitas coisas, próximo a 6 reais. E você, se aprovado, essa PEC, que está em vigência, são 40 bilhões a mais do orçamento em auxílios. Agora, Isabela, tudo isso vai depender de como o governo vai manejar a narrativa do governo em relação a isso. Tem pontos positivos, a queda do preço dos combustíveis é visível, qualquer volta de carro que você dá é visível, agora, o eleitor precisa entender que isso foi uma ação do presidente da República. Será que o eleitor tem essa percepção de que essa foi uma ação do presidente da República? E uma segunda questão é que esses preços de combustíveis e se aprovado a elevação do Auxílio Brasil e a criação de outros auxílios a partir da proposta de emenda à Constituição, isso tudo vai durar até dezembro deste ano. Será que o eleitor vai ver que é isso que foi possível ser feito ou que isso foi feito apenas por uma questão eleitoral, pensando nas urnas? Então, a história precisa ser contada e a gente precisa ver como que o Bolsonaro vai contar essa história, como que os seus adversários vão contar essa história e o que que pega, qual o argumento que pega melhor o reitor eleitorado. Robert, você até falou, depende de como que o governo vai usar essa estratégia, vai usar essa narrativa, a gente vê bastante discussão sobre a oposição também. Por exemplo, redução do ICMS, PEC dos benefícios, benefícios, a oposição praticamente dando ali para o governo a vitória nesses temas, votando a favor, colocando o seu voto a favor, porque fala que não pode votar contra a população. Porém, a gente leva várias críticas da própria oposição falando que isso é dar armamento para o, entre aspas, inimigo. Porque essa redução dos combustíveis, esse auxílio Brasil maior, esse voucher para os caminhoneiros vai ser sentido daqui a alguns meses, praticamente na beira lá da eleição, praticamente em setembro, comecinho de outubro, quando a eleição vai estar pegando mais fogo do que já está pegando agora. Eu queria que você desse uma visão geral assim, da estratégia, ou pelo menos como você percebe, essa estratégia da oposição que, pelo que a gente tem lido, está meio entre a cruz e a espada ali, entre votar como governo e votar contra a população, entre aspas, votar de acordo com a sua ideologia, de acordo com a sua percepção política, porém, tendo, ou correndo o risco de ser mal interpretado. Como que você avalia essa sinuca de bico que a oposição se colocou nesse momento? Pois é, Felipe, acho que foi uma sacada de mestre a articulação política do governo em relação a isso. A gente precisa reconhecer que eles foram muito exitosos, porque colocaram em cima da mesa uma questão que é difícil dizer não. É uma questão que, tecnicamente, economicamente, ela é totalmente equivocada. Você fura o teto dos gastos, isso vai trazer uma diminuição de investimento em outras áreas, como educação, isso vai trazer um aumento, provavelmente, um aumento da taxa de juros, Selic, taxa de juros básica, uma diminuição do crédito dos investidores estrangeiros para o Brasil, porém, como agentes políticos que são, fica difícil, talvez, a oposição vai tentar tirar algum coelho da cartola no que tange a tramitação, o aspecto legal dessa PEC, e não, eu acho que não haverá um esforço de votar contra ela. Bom, ainda nesse sentido, que não vai haver um esforço, até porque o Brasil está de olho em quem está votando a favor ou contra esses benefícios, mas tem uma outra arte-mãe que a oposição está tentando usar para tentar ir contra o governo, que é a questão da retirada da emergência da PEC, do estado de emergência. O governo só pode fazer esse tipo de auxílio, esse tipo de PEC, dar andamento a esse tipo de PEC por conta do estado de emergência, senão ele ia caracterizar até um crime eleitoral. E justamente esse ponto, a oposição está tentando retirar esse estado de emergência. Como é que as pessoas devem enxergar, é muito contraditório, eles querem, eles votam pelo auxílio, mas eles tentam articular retirado do estado de emergência. Como é que você enxerga isso? Pois é, Isabela, assim, eu lamento muito a situação que nós estamos vivendo, porque nós estamos numa situação econômica muito frágil, assim, para você ver as áreas da economia que tem piorado ao longo do tempo. Isso é resultado da pandemia, sim, mas resultado também de políticas equivocadas do governo, dos governos, especialmente do governo federal. E ao mesmo tempo que a gente precisa, que a população precisa de um auxílio esse auxílio foi dado de maneira muito equivocada. Vamos voltar lá para 2020, o quanto que demorou esse auxílio Brasil a aparecer, o quanto que a elite política do país demorou para trazer esse auxílio à questão. Em 2022, o enterro do programa Bolsa Família, que era uma das políticas públicas mais bem qualificadas desse país, que trouxe resultado, em prol de um auxílio que você não tem, o auxílio Brasil, uma elevação do auxílio Brasil, um encorpamento do auxílio Brasil, em que você não tem, por exemplo, nenhuma questão de contrapartida. Nós tínhamos no Bolsa Família a questão da frequência escolar, a questão do atendimento de saúde, então tudo isso traz tentativas de solução, de melhorar, os problemas sociais de forma muito equivocada e traz um arranjo político e legal muito frágil, como você bem disse, olha, um subterfúgio da oposição pode ser de tirar a questão do estado de emergência para que esse auxílio não seja pago, mas, pensando no aspecto ideal, eu acho que o que deveria ter sido gestado ao longo desse tempo era fortalecer políticas públicas que resolviam, que funcionavam como o programa Bolsa Família ou tratar dos problemas públicos com maior responsabilidade fiscal e econômica, não furando o teto dos gastos, priorizando algumas áreas em detrimento das outras, mas mantendo a credibilidade internacional e mantendo uma das âncoras fiscais que nós temos, que pode não ser a melhor, mas é ela que guia, que dá a diretriz dos gastos públicos e é ela que faz a imagem do Brasil para fora, uma vez que nós estamos imersos no sistema internacional, a gente precisa pensar, por exemplo, em investimento estrangeiro, direto, como uma das formas de sair dessa situação de penúria de subdesenvolvimento que nós estamos, então assim, criou-se um cenário, pensando muito nas eleições, mais nas eleições do que ensanar realmente os problemas sociais, criou-se um cenário muito complicado e que agora nós vamos aí viver essas próximas semanas no compasso de espera e de apreensão sobre os rumos do país em relação aos que mais precisam do auxílio governamental e, ao outro lado, pensando no aspecto eleitoral. Robert, uma última aqui da minha parte, a gente tem visto nos últimos meses, inclusive, toda essa discussão sobre urna eletrônica, contagem de votos, participação das Forças Armadas no processo de apuração e até no processo eleitoral. Queria saber sua visão sobre essa escalada dessas conversas, esse acirramento das conversas sobre o processo eleitoral. A gente vê pessoas de parte a parte, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto outros políticos acirrando, esticando um pouco essa corda em relação a isso, muitas vezes, obviamente, com seus argumentos sobre questionamentos, sobre, de repente, algum tipo de fraude ou, de repente, de algum tipo de manipulação até do sistema e os questionamentos, como todos dizem, os questionamentos são legítimos. Mas eu queria entender a sua visão sobre, cada vez mais, isso estar no dia a dia das pessoas. Muitas pessoas comentando sobre isso, anteriormente, o processo eleitoral era em quem vamos votar, como vamos votar, os candidatos, as propostas. Hoje, mais esse elemento acabou entrando na pauta de discussão e está mudando, e está mexendo, inclusive com os ânimos dos eleitores. Como você avalia essa situação especificamente e também a discussão, a relação entre os poderes nesse quesito? Felipe, as urnas eletrônicas são uma das poucas coisas das quais nós, brasileiros, podemos nos orgulhar e vender uma imagem positiva para o mundo, porque ela funciona, ela é prática, ela traz uma contagem muito rápida, muito confiável dos votos em eleições nacionais, em eleições locais, e assim, só me resta uma alternativa de entender todo esse movimento que o presidente da República está fazendo, que é uma tentativa, pôr em xeque as urnas eletrônicas, é uma das maneiras do presidente impor uma cortina de fumaça em relação a temas objetivos, que ele tem responsabilidade, que não estão muito bem, são questões de ordem econômica, social, e política do país. Então, assim, não faz muito sentido questionar as urnas, eu acho que faz muito sentido a gente, a cada eleição, verificar o quão confiável as urnas são. Isso já era de praxe, já é um modus operandi do Tribunal Superior Eleitoral, esse ano com mais vigor ainda e com participação do Ministério de Defesa das Forças Armadas. Já houve testes de segurança este ano e, mais uma vez, as urnas foram aprovadas, você dá para o hacker a possibilidade de estar há dois ou três dias para os hackers tentarem violar as urnas e tentarem influenciar, modificar os votos, isso nunca foi conseguido. Há décadas isso é feito, isso nunca foi conseguido e dessa vez com uma participação ainda maior das Forças Armadas do Ministério da Defesa que muitas vezes requer um papel que nem eles têm direito legalmente falando, porque a participação do Ministério da Defesa das Forças Armadas eles vão até certo ponto, todo o acompanhamento, todo o processo é de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esse ano, os testes das urnas já mostraram que elas são confiáveis. Então, as eleições de 2022 no que tange a votação e a contabilização dos votos, a gente pode ter muita segurança de como as coisas vão acontecer. Agora, isso conforma todo um cenário de cortina de fumaça, de desacreditação das urnas. Em relação às pesquisas, a gente tem observado que caiu sim um pouco, toda essa discussão teve um efeito de diminuir um pouco a confiança do cidadão nas urnas. Mas, ainda é predominante, os brasileiros confiam nas urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas é a nossa parceira desde meados da década de 90. Ela elegeu pessoas que estavam no poder, elegeu pessoas que estavam na oposição, elegeu políticos radicais como Jair Bolsonaro, elegeu políticos moderados. Então, assim, o problema não está na urna, o problema está nas pessoas que operam a política nesse país. está certo. Robert, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, até uma próxima, uma ótima quarta para você. Eu que agradeço, Felipe, eu que agradeço, Isabela, muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.